Casas feitas de troncos e madeira bruta recriam uma típica aldeia de imigrantes poloneses bem no meio de Curitiba. O Bosque João Paulo II, ou Bosque do Papa, como é conhecido pelos curitibanos, abriga um memorial polonês. O local é um tributo à visita do Papa a Curitiba, em 1980. Pouca gente sabe, mas as casas não são réplicas, mas sim verdadeiras, construídas no início da colonização polonesa em Curitiba, por volta de 1878, e depois remontadas no bosque. A construção é feita com troncos de pinheiro encaixados. A casa visitada pelo Papa se tornou uma capela em homenagem à Virgem Negra de Tio Stokowa, padroeira da Polônia. Nas demais, pode-se conhecer os móveis e utensílios da época da primeira imigração. Na Páscoa, a comunidade celebra no local a Benção dos Alimentos, festa tradicional da cultura eslava. Na loja de artesanato, é possível comprar os pisanques, ovos pintados à mão para saudar a Páscoa. O Bosque do Papa tem 48 mil metros quadrados e foi projetado pelo paisagista Bruner Marques. No local, estão preservadas a mata nativa e a fauna local. O bosque é cortado por uma ciclovia e também é parada da linha de turismo. Fica no bairro Centro Cívico, ao lado do Museu Oscar Niemeyer. O bosque está aberto todos os dias, das 8 às 18, mas o memorial fecha às segundas-feiras. A entrada é livre. Fica no bairro Centro Cívico, ao lado do Museu Oscar Niemeyer. Fica no bairro Centro Cívico, ao lado do Museu Oscar Niemeyer. Fica no bairro Centro Cívico, ao lado do Museu Oscar Niemeyer.